é o vídeo mestre é algo aqui que fala estou aí para demonstrar esse acordeon que cortei os instrumentos musicais para repasse estão vendo uma gaita folga, 80 basses, 7 registros no teclado e dois registros nos baixo. uma gaita que está perfeita, perfeitamente, pintura, não tem nada, folha, tá bom, né, uma gaita que está bonitinha, né, para quem vai iniciar aí seus estudos, principalmente aí, tranquilamente, coisa aí, lá na frente pode, quem sabe, fazer uma troca, aqui estão os prendedor de folha, né, que tem, e aqui também, né, prendedor de folha, e aqui a vandalinha, né, que prende essa, a alça aqui, né, da mão esquerda, né, essa alça aqui, aqui está tudo perfeito, né, as alças também são uma alça original ainda, são uma gaita nova, lembrar que a procedência desse instrumento é da China, né, instrumento chinês, mas é um instrumento que, para você fazer um início aí, tá, tranquilamente, bom, folha, né, é um folha novo, né, porque a gaita é uma gaita semi nova, então o folha está perfeito, ó, não tem, se você não usar o respiro aqui, ó, ela não tem vazamento, nada, tá, né, tá, perfeitamente, aqui ela troca, né, ela faz, aqui está o som, som normal, né, do baixo, né, uma gaita em terça de voz, aqui nós temos o agudo, ó, e aqui o grado, ó, e aqui ela faz, ela tem sete logísticos, dois repetos, ela fica cinco sons verdadeiros, então, aqui é um recurso, um som para quem toca de estilos diferente, né, aqui é tocar um estilo mais suave, aqui, ó, clarirete, aqui nós temos o violino, e aqui em terça, que é o som dela, que é o máximo, ela é em terça de voz, aqui, e aqui você repete com o clarinet lá embaixo, ah, não, com o bastão, ó, e esse aqui que você repete com o clarinet, e esse aqui com o bastão, que é aqui, ó, esses dois, tanto faz aqui, como ali, então, a gaita tem cinco sons, aqui na direita, normalmente, quando você vê uma gaita com sete logísticos, aqui, cinco funciona, e dois se repete, isso é meio norma, né, a Super Se, da Toskine, o pessoal usa muito, ela tem sete logísticos, aqui na direita, a Super Se, da Toskine, vem com sete funcionando, com uma máquina, com cinco, não é o caso da Artística Quatro, da Toskine, que já é normal, os cinco são fiel, ou a Super Oito, que tem onze, que fazem os onze fieles. E aqui, no nosso, os dois tem que fazer, e, na verdade, que você pode, fazer uma festa. e, na verdade, e, na verdade, Música Então, acho que está demonstrado isso aí, né? Você quer adquirir o instrumento aí num preço acessível, entra no nosso site aí, procura aí fazer contato com nós, com certeza a gente vai lançar foto dela, vai lançar preço, tudo. E aproveita aí que você tem uma gatinha aí para você fazer o começo do estudo aí, sem desembolsar muito valor, muito dinheiro aí, tranquilamente, né? E uma gata que tem cuento, que dá conta aí para você, vai longe. Beleza? Então, acho que estamos certo, pode ser sua. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.